Minha gente, olha, infelizmente a violência segue na cidade de Caberdelo. Na madrugada de hoje, um homem foi executado enquanto dormia. Três bandidos invadiram a casa da vítima e cometeram um crime. Os pais adotivos deste homem estavam no local e presenciaram tudo. A vítima, conhecida por Wesley Chateaubriand, era usuário de drogas. David Martins conversou com a delegada Maria das Dores, que registrou o caso. Vamos ver. As informações colhidas em local de crime, a vítima estaria dormindo em sua residência, no bairro Jardim América, quando três indivíduos invadiram a residência, que em seguida já foram em direção ao local onde a vítima dormia. Ele provavelmente foi executado dormindo, com vários disparos de arma de fogo. Não resistiu aos ferimentos, viu a óbito ainda no local. A motivação e a autoria ainda não foram identificadas. A Polícia Civil já está diligenciando inicialmente para traçar o perfil da vítima e identificar quem possivelmente teria interesse na morte dele. Esse rapaz estava sozinho em casa ou delegada? Ele estava acompanhado dos pais adotivos e não teve chance de esboçar qualquer reação. Estamos verificando todas as possibilidades, inclusive questão de facção criminosa, rivalidade na área. Os pais foram preservados? Como foi a abordagem aos pais? Segundo o relato dos parentes, os criminosos chegaram ainda a mirar as armas de fogo em direção ao pai da vítima. No entanto, ao localizar onde a vítima estava, já foram de imediato efetuando os disparos, sem esboçar qualquer reação, sem falar nada. Em seguida, já foram fugindo da cena do crime. O pai presenciou tudo, é o pai de criação. A gente não vai identificá-lo, não vai mostrar o rosto dele por questões de segurança. Mas me conta, como é que tudo aconteceu? Como é que foi a invasão à casa do senhor lá? Chutaram a porta, aí entraram de uma vez, botaram dois revogos, era pistola na minha cabeça, assim. O senhor pensou que ia morrer também? Oxê, eu disse, quem vai primeiro agora sou eu, quando disseram, polícia, polícia, polícia. Tu é envolvido? Eu digo, filho assim, não, não é você não. Passaram direto, treio os treios, lá dentro, babá, babá, na cabeça do menino, dormindo na cama. Ele e a mãe dele, a mãe dele saiu, nem mandaram sair ela, quem saiu por aí, sentou-se assim, que é coroinha já, né? Aí ficou lá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eles carregaram a carga todinha. Desde que ele começou a usar os negócios, já com nove, dez anos, começou, rapaz, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, deixa isso lá. Tem comer, tem dormida, roupa, calçado que eu dou, a verdade, a gente tem um aposentadoriazinho, né? Um salário mínimo, mas dá dois em uma casa, e eu ainda trabalho a semana todinha, graças a Deus, não falta serviço pra mim, não. Aí pronto, mais não queria. A mãe ia dar conselho, ele disse, não, rapaz, deixa eu morrer no meio da rua, internei duas vezes, duas vezes internei. 600 reais por mês eu pagava dele lá, levava roupa, comida, tudo, de carro, tudo, internei em dois cantos, não ficou. É, minha gente, olha, tem uma música, né, de Biquíni Cavadão que eu acho fantástica, que é Minha Casa é Meu Reino, né? E assim que deve ser, né? A casa deve ser ali aquele castelo, aquele local de proteção, mas aí em Cabedelo, pelo jeito, né, essa máxima não funciona, já que tá virando moda, né? Ontem nós trouxemos um caso aqui, também bastante semelhante, também em Cabedelo, onde uma casa foi invadida por bandidos aí, também dizendo-se policiais e executaram a vítima. Agora, mas esse caso, né, o que é que tá acontecendo, né, pelo amor de Deus, e saber, né, o histórico agora dessa vítima, o que teria motivado, então, a invasão da casa desse cidadão, que eram os pais adotivos da vítima e a vítima teve a sua vida ceifada aí. Claro, trabalho aí para a nossa competente polícia civil trazer à luz o que realmente aconteceu.